Kelly, minhas encomendas chegaram, tô muito feliz, olha quanta coisa, gente, olha que maravilha, Deus do céu, como que o Marcelo trabalha bem, a Kelly, nossa, eu tenho que agradecer ela por me atender, atende tão bem a gente, traz todos os nossos gostos, tô muito feliz, gente, olha, isso aqui, ó, é o brinde que o Marcelo me deu, olha que lindeza, obrigada, Marcelo, tô muito feliz, viu, tô feliz mesmo com esse brinde, tô encantada mesmo, tô muito alegre, olha só quanto arame que eu encomendei, veio tudo certinho, tem outra caixa pra chegar, vai chegar da manhã pra depois, eu tô só esperando, muito feliz mesmo, olha aqui, meus, meus vazinhos, ó, meus moldes de silicone vazinho, que lindeza, muito feliz, tem o PM, o G, olha só, olha aqui, que lindo, gente, tô apaixonada, agora é só trabalhar, né, trabalhar, porque tem que valer a pena, mas se Deus quiser, eu vou postar coisas novas aí no grupo pras meninas, tá bom? Obrigada, Marcelo, obrigada, Kelly, que Deus abençoe vocês, que o Senhor Jesus derrama chuva de bênção na vida de vocês, nas famílias de vocês, viu, Marcelo, que o Senhor venha te dando capacitação cada vez mais nessa arte maravilhosa, que Deus te deu esse dom maravilhoso, que continue te dando mais ideias lindas e maravilhosas pra alegar o nosso coração, obrigada a todos vocês aí. Aplausos